Já brinquei todo dia na escola E chegou a hora de arrumar Nalguns dias eu tenho vontade Noutros não me apetece ajudar Só que eu sei que a sala é de todos Todos temos de participar Para quando amanhã regressarmos Tudo no seu sítio encontrar 1, 2, 3, vamos lá outra vez A nossa sala arrumar 3, 2, 1, não há nenhum brinquedo Ou jogo fora do lugar 1, 2, 3, vamos lá outra vez A nossa sala arrumar 3, 2, 1, não há nenhum brinquedo O jogo fora do lugar Já brinquei todo dia na escola E chegou a hora de arrumar Nalguns dias eu tenho vontade Noutros não me apetece ajudar Só que eu sei que a sala é de todos Todos temos de participar Para quando amanhã regressarmos Tudo no seu sítio encontrar Tudo no seu sítio encontrar 1, 2, 3, vamos lá outra vez A nossa sala arrumar 3, 2, 1, não há nenhum brinquedo Ou jogo fora do lugar 1, 2, 3, vamos lá outra vez A nossa sala arrumar 3, 2, 1, não há nenhum brinquedo Ou jogo fora do lugar 1, 2, 3, vamos lá outra vez A nossa sala arrumar 3, 2, 1, não há nenhum brinquedo Ou jogo fora do lugar Brinquedo ou jogo fora do lugar Brinquedo ou jogo fora do lugar